O que é isso? 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 As duas equipas se vão manifestar aqui durante este seu jogo, inauguramos. Exato, portanto, igualmente, de igual modo ontem tivemos também uma equipa mais veterana, versus, isto tirou para aí neste caso, versus então os Exit, que já eram também uma equipa, tinham dois jogadores já conhecidos, mas não tinham, o resto dos jogadores eram também parte de uma nova equipa, parece que houve ali um ban falhado, talvez. Não, não, estes bans, lá está, isto teve a ver com o facto das equipas não se meterem em espanteios atempadamente, foi-lhes então retirado o primeiro ban de cada uma das rotações, é provável que a equipa aqui do Teodosis Team ainda sejam retiradas mais bans, porque eles acho que também não conseguiram cumprir com o check-up time no TeamSpeak, vamos ver, depois isto é, costuma ser um bocado habitual com algumas das equipas, assim, mais novas na Elpelol, que ainda não conhecem os seus procedimentos na sua totalidade, mas algo que entrará de certo em conforme à medida que o tempo for avançando. Exato, portanto, o primeiro ban é então jogar-se ali da parte dos XD eSports, portanto, um champion que tem sido um problema, o champion que eu costumo dizer que é uma bomba relógio, igualmente a uma caliça, só pelo facto que ele fica muito, muito, o scaling dele não é infinito, obviamente, porque torna-se cada vez mais difícil, mas torna-se cada vez mais complicado de dar com ele, e o segundo ban é então a Lulu, um dos champions a suporte, que é muito, muito bom a abusar do Ardent Sensor, que é, obviamente, um item muito forte, e a Riot não mexeu nele no patch do Worlds, portanto, vamos ver este meta durante mais um tempo, pelo menos. Exatamente, é normal, então, a Riot não mexer neste patch dos Worlds, antes, então, de, precisamente, da competição, eles têm interesse para estabilizar a meta, é algo também interessante, não haver grandes mudanças, e permite também aos nossos jogadores, não é, terem aqui um período de tempo com o qual eles conseguem manter mais ou menos uma estratégia e garantir que ela se mantém também durante bastante tempo e de forma eficiente. Então, vemos, e acabamos por ver aqui, três bans, ou seja, a serem retiradas, pelo menos na primeira rotação, à equipa, aqui, da Tio Doses Team. A Tio Doses Team, exatamente, eles vão ficar, então, com o... os picos, eles vão ser muito... eles vão ter que ser muito reativos relativamente aos picos da outra equipa, portanto, os XD eSports, eles vão... não vão conseguir, então, fazer nenhum Priority Ban, portanto, infelizmente, para eles têm um pouco de jogar com o que conseguem Tristana, portanto, os ADCs aqui a serem picados logo de início, já a ser picada, então, para XD eSports e depois Tristana e Malcay, que poderá ser um flex pic, então, tanto para top como para jungle, e lá está Tristana também, como disse, é uma espécie de um hyperscaler, um pouco mais old school, mas continua a funcionar, mesmo, obviamente, tem o safety sempre do Rocket Jump, e continua sempre a ter um dano muito, muito respeitável. Do outro lado, parece que estão a fazer over à Oriana, espera, então, se é um... realmente é um pic seguro. Sim, e lá está. Então, como estás a dizer, nós vemos aqui logo muita prioridade nos ADCs, uma Malcay também ser logo escolhido, como tu disseste bem, já precisamente por ser uma flex pic, aliás, aí depois temos aqui, então, a Oriana já a ser metida para as mãos do Pro Costa, ele que se sente bastante à vontade com este champion, e iremos ver até que ponto é que esta pic poderá, ou não, ter uma significância mais para a frente e mais dentro do jogo. E agora a Jana. Exato, e a Jana, tem sido, tem sido, eu vi há dois dias a Unirretela, creio que andasse por volta dos 56%, isto, obviamente, em solo queue, não se transfere tão bem para o competitivo, mas, independentemente disso, é um champion muito forte neste meta atual, e poderemos ver um Hakan ou até um Trash, estamos ali a ver alguns overs, independentemente disso, acho estranho a Sejuani não ter sido picada, ela está aberta e passou a primeira rotação inteira, ela tem também sido um champion muito contestado ultimamente. Mas vão, então, ficar pelo Trash, ali pelo DSS. Temos, então, aqui, também o Trash, não é, a ser selecionado, e vamos ver qual será, esta primeira ban, obviamente, não será efetuada, não é, iremos ver, sabemos também que a primeira ban, aqui, da equipa do XDB, também, não será... Também é retirada, coitados, não tem. Selecionada, por isso, iremos ver até que ponto é que depois será, ou que importância é que terão estas segundas bandas, aqui por parte da equipa da XDB. Portanto, isto mete muita, eu não diria força, mas muita prioridade, então, para o XDB e Esportes, porque eles conseguem, então, definir que tipo de jogo é que vamos jogar, não só tiveram o primeiro pick, como eles tiveram praticamente todos os bandas, apesar de não terem uma banda em cada rotação, portanto, eles também tiveram dois bandas a menos, mas, independente disso, têm direito a três bandas, já é alguma coisa que permite, então, controlar aqui um bocado o gloom destes picks e bandas. Jarvan é, então, o último e único band, então, para o T-Dosus Team, e Cinder, então, do outro lado, visto que o T-Dosus Team ainda não tem um mid laner selecionado, portanto, é sempre bom retirar Cinder, que é sempre um mid laner relativamente seguro. Sim, lá está, Cinder e Oriana, dois mid laners muito staple na meta, já há bastante tempo, já há muito tempo que se mantém, a Oriana, então, ainda há bastante mais tempo do que a Cinder, foi um champion que nunca saiu necessariamente da meta, não é? Era sempre um champion que era um golo-to-mid laner a nível de ser gestável. A Oriana traz tanta utilidade, porque, sinceramente, independente de lhe retirarem algum dano ou algum nerf dentro desse género que a Riot lhe tenta fazer, ela continua sempre forte, porque ela continua sempre a ter playmaking potential, desde que tenha algum teammate que lhe possa, então, proporcionar isso, portanto, como, por exemplo, vemos ali o Gragas com o Body Slam, pode muito facilmente ir, então, para o meio da equipa e levar a bola, fazer Shockwave, e, além disso, o Shield é sempre importante e o próprio Speeder. Gragas, então, a ser picado agora, algo que seja para Jungle, neste caso, visto que Nasus é melhor a top do que Jungle, obviamente, mas nunca se sabe. Nasus, então, o último pick é um pick interessante, galera, algo que estaria à espera, mas lá está, é também uma bomba relógia, se ele conseguir, então, destacar o Siphon Strike, vai começar a ser um grande perigo para late game. E, repara, aqui, aqui do lado da equipa do XDB, não é? Com uma equipa com bastante potencial para se querem para late game, todos sempre. Sim, sim, sim. Tem, então, essa possibilidade, e, possivelmente, durante o early game, deverão querer evitar grandes confrontos. Já do lado, aqui, da equipa da T-Dogist Team, nós já vemos uma Nidalee Jungle, que vai, então, tentar querer pressionar bastante mais cedo, não é? E, depois, ver até o ponto é que esta equipa conseguirá, então, garantir alguma vantagem cedo, porque, à medida que o jogo for avançando, vai ficando cada vez mais difícil para eles. Exatamente, e a Nidalee, por acaso, é interessante, porque tanto a Nidalee foi abufada neste último patch, mas o Gragas também foi nerfado, portanto, temos aqui um pouco de powershift entre este matchup de jungle que temos entre as duas equipas. Isso não quer dizer, obviamente, que o Gragas esteja mau, nem por isso ele continua a ser um grande playmaker, com o Explosive Cast, obviamente, e com os gangues early. Mas, lá está, a Nidalee é sempre muito divertido de ver a jogar em termos competitivos e ela, neste momento, eu creio que ela esteja até bastante forte nas mãos corretas, portanto, vamos ver, então, se consegue fazer aqueles gangues iniciais que poderão dar a vitória ali à T-Dogist Team, principalmente quando eles têm um 3 para depois suportá-lo, para conseguir fazer ali alguns piques que lhes faltam um pouco ali no lineup. Exatamente. Entretanto, também é importante referir que o Rakam não foi picado nem banido. Não? Interessante. Muito estranho optarem por não escolherem a Champions, lá está. Também, nós aqui temos de sempre terem atenção que alguns destes jogadores são relativamente novos na cena competitiva e, muitas vezes, não que as equipas têm, lá está, as suas próprias comfort picks em que se sentem bastante mais à vontade do que necessariamente com aquilo que está forte na meta. E daí nós vemos aqui piques a variarem um bocado daquilo que se considera os Champions mais fortes. Mas, mais uma vez, não compensa nós estarmos a ir para Champions mais fortes se não soubermos jogar com a Champions. Não, sem dúvida. Vamos ver se, de facto, ao longo que a 2ª divisão for avançando, se estas equipas vão apanhando, então, aquilo que está mais forte, vão seguindo, então, a meta, que a meta é precisamente isso, os Champions que conseguem atribuir mais vantagem para ganhar o jogo e se estas equipas vão começando a pegar neles ou se se mantêm, lá está, a focarem-se nas suas pocket picks, nos Champions que eles estão mais à vontade. Exatamente, portanto, isso é algo que temos sempre que ver, mas, lá está, o próprio pick, a fase de picks e bands é um próprio jogo importante que muitas equipas organizadas ainda não têm, ou pelo menos as equipas mais novas, não têm ainda muito treinado, porque depende de muitas coisas, obviamente, é preciso muita experiência até chegar a uma altura, ou muita experiência, ou muito estudo, para chegar a uma altura em que eles conseguem, então, fazer este... Esse jogo, sim, esse jogo bem feito, antes do jogo que vem a seguir, mas, além disso, eu acho interessante, todas as equipas, eu acho que têm um bom line-up, há muitos engajos ali, a parte dos XE Sports, eles, é difícil fazer um pick contra aquilo, quando eles têm uma Jana, uma Oriana com o Shockwave, o Gragas, com o Explosive Gas, só ali o Nasus é que poderá ter alguns problemas de mobilidade, mas lá está, é um Nasus, portanto, se ele for agarrado numa Teamfight, também não é uma coisa muito, muito grave, pelo menos se não estiver muito atrás, mas, do outro lado, também há uma equipa interessante com o Maokai, com um excelente engajos, Galio pode fazer logo follow-up instantaneamente e depois conseguem-nos ali, existe também algum dano entre Tristan e Nidale, dependendo do build que o Admit fizer, portanto, vamos ver se o jogo, se é um bom jogo, eu gosto das duas equipas, acho que estão excelentes, portanto, vamos ver aqui o que é que ocorre neste segundo dia da segunda divisão. Exatamente, eu não iria tão longe a como dizer que estão excelentes, mas ainda assim vamos ver até que ponto é que estas equipas depois conseguem mostrar e demonstrar aquilo, isto para muitos jogadores poderá ser o primeiro passo aqui no palco, que é a LPLOL, primeira ou segunda divisão, não é? Vamos ver se estes jogadores de facto conseguem provar que merecem, à medida que vão avançando, ganhando experiência competitiva e se adaptando àquilo que é terem jogos semanais e irem disputando contra equipas de diferentes níveis, se conseguem haver uma progressão, de facto, que é esse um dos principais objetivos da nossa competição. Avançamos já aqui para o loading screen, que irá aparecer dentro de momentos e nos dará também alguma oportunidade para nós conseguimos falar um pouco mais sobre as escolhas aqui das Keystone Masteries de alguns dos jogadores e vermos até que ponto é que isso pode então ou não influenciar a sua performance dentro do jogo, porque há certos Champions que com determinadas Keystones mudam bastante o playstyle dos membros e muitas vezes permitem ou não ter matchups mais favoráveis ou menos favoráveis ou mais ou menos impacto no jogo. Portanto, vamos ver aqui os Champions. Futuramente, neste momento ainda só temos frames vazios para... Sim, sim, sim. Já vemos aqui alguns, por exemplo, o Blood Lords em ambos, ou os AD Carries, onde lá está, garantir então aquele sustain. Ao mesmo tempo, aqui o Lemonade a optar por ir para o Shield, lá está como é normal, tanto no Maokai como no próprio Galio e assim conseguirem ter, lá está aquele Shield extra quando aplica um CC. O Nasus a optar por ir para a Keystone de Speed Up, porque lhe permite então, quando tira uma porcentagem devido do adversário, ganhar aquele Move Speed. E é bastante fácil para ele com cada Key e até permite fazer um sistema mais da raça em que ele chega à frente, faz um Key e depois até pode voltar para trás. Se tiver dano suficiente então para tirar isso, mais ou menos a mid game para leite já começa a ter, portanto... Sim, uma opção bastante interessante que permite então dar ao Nasus alguma mobilidade extra, um champion que carece dessa mobilidade, não é? e depois ali o Minas com o Wind Walker, não é? Garantindo também aquela utilidade extra nos seus shields. Portanto, vamos então assim para o Summoners Lift. Entre XD eSports e Teodos e Steam, portanto vamos ver então como é que estas duas equipas se portam uma contra a outra, uma equipa de... mais veteranos contra uma equipa de novatos, vamos ver como é que... como é que então as duas se comportam. Sim, atenção que aqui a equipa do XDB é uma equipa composta por um plantel novo, não é? Eles já descontravam... Sim, sim. Não é necessariamente... exato. Continua batendo. Sim, sim, sim. Lá está. Como eu estava a dizer, é uma equipa que apesar de já ter estado na... 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 na PLOL na 2ª divisão do split passado, ou seja, do 1º split, foi uma equipa que apesar de tudo aparece agora de novo na 2ª divisão, devido ao facto de não haver manutenção com um plantel diferente. E por isso perfeitamente normal. Portanto, poderá aqui haver um Invade a parte dos XDBs e se porto... Sim, e uma pausa, ahá. Pronto, espera que esteja tudo bem. Sim, o Invade é provável ver-se rara-se aqui, não é? E isto dá para ver. A partir do momento em que foi uma observação bem feita, em que eles estão aí todos juntos, ou das duas ou uma vão à procura então da televisão, ou, por outro lado, não é? Vão tentar apanhar alguém mais desprevenido, algo que será difícil aqui com a admira. O ali, Admit, já sabe que eles estão ali à partida, vão só então deixar o meu Ward, porque o Invade já não vai resultar em muito mais do que isso. Sim, repara aqui, o Admit ainda conseguir algum dano, mas nada por além. Tudo para o qual já até ficou um pouco para trás, não é nada muito significante, mas, independentemente disso, este Invade não deu em nada, portanto, vão apenas voltar para os seus lugares. Inclusive, ainda têm tempo para ir à base, portanto nem sequer perderam mesmo nada, não foi só ali. Sim, sim, sim. Repara, este Invade seria mais com o intuito de impedir o stack de... De traps? De sapling trosses. É sapling, era para impedir o stack de saplings, aliás, ali nos Raptors, de maneira a facilitar o clear do Admit, coisa que não aconteceu. Mas repara que o Admit, por acaso, adaptou a isso, obviamente ele sabe que eles deixaram lá o morde, podemos ver ali o morde nos Raptors, portanto, ele, em vez de ir ali para os Raptors, fez então a rotação para baixo para eles não terem tanta informação sobre o jungle PFT. Obviamente eles sabem que se ele não está lá, eles têm que começar em um bot, mas a partir daí, quando a ward der timeout, é o suficiente então para eles já não saberem bem onde é que esta Nidalee anda. E, obviamente, a Nidalee tem o seu... é forte early, digamos assim, portanto, é normal então que eles não queiram revelar a posição dela. E repara, aqui mais interessante ainda foi o facto desta botlane dos Teodosius Team ir ajudar ali o jungler, optando então por permitir ao Admit ter um clear mais facilitado comparativamente ao Gragas, não é? Ele que começou sem qualquer leash por parte da botlane. Sim. Gragas, no entanto, o warding clear dele não é dos piores, mas fica um pouco mais low, principalmente com os neves que lhe têm andado devagarinho. ele começa a ficar um pouco menos... eu não diria viável, ou não viável neste caso, mas começa a ficar um pouco mais fraco, mas, independentemente disso, vemos ali que Admit está praticamente de vida cheia, portanto, permite então fazer alguns ganks mais risky, agora futuramente. Inclusive, ele até pode ali optar pelo Invader, vemos que ele está a saltar pela... parede de terra. Exatamente. Eles vão se encontrar no River. Olha aqui, Admit, bastante low, cuidado, pode ser mais um alto, ou mais um alto aqui. O Dzu vai acabar por morrer e o Prokosta meteu-se em sarilhos. Ele iria ser obrigado a flashar em complicação para o Prokosta. Exatamente. Já temos shang em todo o lado aqui. No top lane também já está complicado. Perigoso, entanto. O Inez ali elevar contra os shots a mais. O Honor optar por não perseguir ali. Romeme, então, está aqui também. Sim, cuidado. O Romeme, aliás, com alguns apuros ali a ser pressionado, no mínimo é demasiado grande para ele conseguir, então, fazer ali trades um bocado desaconselhado, e ele aqui poderá ser divado mais uma vez, o Admit está a aparecer. E não há nada a fazer. Completamente nada a fazer naquela situação. O Admit está a partir a partir. Sim, sim, sim. Um dive log imediatamente. Admit está a usar a Nidalee como deve ser utilizada, com muita, muita mobilidade, a andar por todo o mapa, e a utilizar aquele early game forte da Nidalee. Sim, isto que só foi possível, repara, devido ao facto de a bot lane ter conseguido dar aquele lixo, e que permitiu à Nidalee aquele full clear, então, permitindo que ela estivesse presente para já, em duas kills deste jogo. Ou seja, a totalidade, 100% de que ele participei, um bom early game aqui por parte do Admit, e ela jogava bastante bem neste momento. Principalmente quando eles têm o Sandalas, está ali na Tristana. A Tristana não é tão forte early game. Ela começa a atingir o power spike mais por volta do mid game. Portanto, eles também não se importam de vir um pouco mais tarde para além, porque eles não vão ter, portanto, o domínio da lane. Aqui em um caso de atar, cuidado com o Honor, vai ser só uma trilha assim mais elevada. Mas atenção. Atrave, não, a explosiva. Sim, ali o Honor, ou o Nono Teschi, tens, aliás, a ser apanhado pelo aquele look, e o Anésia Fisch a conseguir, então, capitalizar naquele erro de posicionamento, e ficando bastante ali maltratado, com um HP baixo e já sem pods. Por isso, ele acaba por usar ali depois a última pote. Consegue ainda restabelecer a vida até um bocado mais de metade, mas ele agora tem que ter cuidado, até porque, repare, enquanto nós estávamos a falar do que estava a passar na botlane, Lemonhead aproveitou para dar aquele pequeno invadie e garantiu-lhe uma ward na zona do Red Brush, ali do Aminto, do Red Brush, para conseguir, então, capitalizar nos movimentos e, especialmente, fazer um roll para a botlane quando estiver a nível 6. Exato. E aqui esta top lane. Ambos estes top lanners têm sustain, mas, obviamente, o sustain... O Akio Robe é muito maior. Ficar baixo, mas, repare, ele vai ter o sustain competido, não é? Exato. O sustain dele, no entanto, é a Lifestyle, o que implica que ele precisa dar de dano, ao passo que o sustain do Gongas, neste caso, do Malakai, ele apenas precisa dar um auto, independentemente do dano que ele tenha, porque vai, então, procar o seu passivo e, nesta fase early do jogo, o sustain do Gongas é muito mais consistente, pelo menos, do que o do Homem. Oh, mais uma vez acertar, Nezi Luke, vai ser mais uma troca aqui de dano e o Nezi poderá estar em apuros. Ele falha ali, o E não consegue dar root, porque se desce aqui o Ono no test, o E, ele admite aqui no top agora. Não, mas agora estão aqui 2x2. Não, com 2x2 é complicado. Sim, então, o Wave já não estava em posição. Repara que o Lemonade já se encontra a nível 6, por isso, eles podem aqui, de facto, tentar a-lo, ainda são 6 minutos e meio, por isso, não há nenhum buff a contestar, e aqui o Admit pode apanhar o Zubu. Agora, cuidado, ele vai aparecer, não vai ser o dive, mais uma vez, ali, o Zubu, a não ser apanhado e repara-se na inferioridade porque ele está comparativamente com o Nidalee. Exato, e inclusive, esse Viz agora realmente está aqui numa situação um pouco complicada, porque ele sabe que o Admit anda por ali, ele está de vida cheia, e ele já voou um dive há pouco tempo, e o facto de ele ter, então, forçado o Zubu a ir à base, é, então, o suficial, pelo menos ir um pouco mais back, é, então, o suficiente para o Homem estar aqui a jogar muito mais defensivo, porque ele sabe que não pode chegar muito à frente, ele sabe que não pode levar muito dano, e o Kongas, certamente, está a poder estar com o Nidalee, sem dúvida, aqui o Admit levar ali algum dano, nada por ela, em Procosta acaba por nem usar, sequer, a Shockwave, mas, tal como estávamos a falar, a Jungle neste momento é toda do Admit, aqui o Nezi, a tentar promover o Uke, acaba por falhar, mas a Jungle neste momento é toda do Admit, e o Zubu está bastante atrás. Exatamente, portanto, o Admit não só está a dominar os, o Admit não só está a dominar os laners, como a própria Jungle do Zubu, ele está em maus nações, ele tem menos CS, apesar de que CS na Jungle não é bem equivalente a CS na lane, mas, independente disso, tem um pouco menos dinheiro, e além disso, o Admit já tem um tiro no resiste, e Romimo, tem muitos problemas ali, ao lidar com o que ele não marca. Ali a Romimo, repara o Admit, já aparecer ali perto do top, isto poderá ser um dive, eles têm a Minion no A, nós já vimos isto a acontecer, lá está, não há aqui, há muito pouca coisa que o Romimo possa fazer, e mais uma vez, dive fácil, previsível, como a Minion Wave gigante, ali, vantagem por parte do Okaz Gongas, a conseguir pressionar constantemente, mas o Admit quer mais. Ora, repara aqui, o Pro Costa pode cair, acerta ainda a Shockwave, mas não é suficiente, não é suficiente, aqui o Admit a jogar muito bem, a pressionar mais uma vez, continua com 100% de kill participation, garante mais de 2 kills para a equipa, e isto já é uma vantagem de 2.4 capas de gol, para a equipa dos tesouros. Admit, sem medo nenhum, ele sabe que ele tem que fechar aquele Nasus, como eu já disse anteriormente, é um champion, é uma bomba relógica, portanto, quanto mais late game, quanto mais pressa chega ao late game, mais forte ele fica, e por isso, é importante fechá-lo logo, e aqui vemos o Desbuvo, mais uma vez, aceitado. Sim, sim, ali, já, neste momento, o Desbuvo está, bastante atrás, está no nível inferior, até a do que a própria botlane, do adversário, por isso, torna-se muito, muito difícil para ele, andar ali, pela própria jungle, e vai-se notando, que ele não consegue, ter um, não consegue lidar com, não consegue estar na própria jungle, não é? Isto neste momento, muito complicado para eles, vamos ver como é que eles vão conseguir, então, reagir, isto que, de facto, é uma complicação para a equipa, do XDB. Muito bom, também ali, da parte do Nessie, e ele já é a segunda vez, faz o home, nesta vez até, inclusive, é resultou no kill, eu creio que da última vez, não tenha resultado, mas, um trash a fazer home, é sempre, um enorme perigo, portanto, nós sabemos, que aquele deficit, está lá, presente, e pode ser, então, o suficiente, para fazer um kill, e acabamos de ver isto, mais uma vez, com o Desbuvo, ele nem sequer consegue, andar na sua própria jungle, e, torna-se, ele neste momento, está, muito provavelmente, sem saber como lidar, com esta situação, se eu for a top, está lá o admito sempre, se eu for a bot, o Nessie também está, pronto, então, a dar-lhe um hook, e, torna-se complicado para ele, o home é mais uma vez, não consegue destacar aquele kill, sim, e, e repara, tal como nós estávamos a dizer, oi aqui, mais um hook a surtar, e aqui, o Minas pode ficar, ali com bastante dano, ou a ser obrigado, a usar o Ono no Tenshi, a usar o Hilde, entretanto, aqui na top lane, o ganho do Desbuvo, mas acho que não vai dar em nada, ali, bem jogado, por parte do Gongas, a tirar partido da visão, uma vez que o Admito, estava ali na bot lane, e, cuidado, olha aqui, entretanto, o Desbuvo vai aparecer no top, eles viram o Admito na bot lane, e aqui, o Excelente, por parte do Admito, o Minas está, tem bastantes aplicações, e já não há moncone, ó, mais uma vez, outro que é acertar, isto é bem fácil, lá está, neste momento, não há nada, que a equipa do Ono no Tenshi possa fazer, eles ali, mais um hook a acertar, mais um kill para o Admito, apesar de ainda conseguirem assim, ali, na Nesshi é fixe, exatamente, ali a levar o Tauri desnecessário, mas ainda assim, conseguem dar uma kill, de consolação, para a equipa do XDB. Portanto, independentemente de ele ter, a falsificação ao Homem, isto eu acho que não vai dar em kill, mas de qualquer maneira, o Homem aqui, com alguns problemas, mas, o Gongas, sem mana suficiente, para poder perseguir naquela kill, e o Desbuvo está aqui no top, cuidado, ele tem ultimate, aqui lá para aproximar, se é questão de se acertar o E, consegue acertar, manda ultimate para trás, mas não sei contra que mama, entretanto, está aqui, o proposta, que falha o Shockwave, vão volar-se por parte do Gongas, ele consegue então, sair aqui em puno, bem jogado, por parte do Gongas, é conseguir sair em puno, do gank de dois homens, ali na top lane, e enquanto a equipa dele, consegue garantir, não só o Drake, como a torre do bote, assim, mas vantagens gigantescas, para a equipa dos Teodos, que se encontra 4.6, capas de gold, na vantagem. E repara, que aqui, mesmo estando low, ele não tem medo de ele, por simplesmente, salva inmediatamente, pela parede do Drake, depois de fazer, o Cloud Drake, e vai logo, deixar ali uma ordem, e roubar os Raptors, então, do Desbuvo, portanto, independente, ele está numa posição, tão forte, que ele, consegue então, dar ao invés, de fazer o que quiser, neste momento, Nessie também, a contribuir ali, com a visão, para aquele lado, portanto, neste momento, a torre do bote, já foi abaixo, portanto, é aquela altura, em que já começa a haver, então, a treina de bote, para top, e lá vão, então, os Sandalos e o Nessie, para top lane. Sim, aqui é um jogo, muito, muito superior, por parte da equipa, da Teodos e Steam, consegue, não só, ter vantagem, nas lanes, como, disto principalmente, derivado, da presença do Outbeat, neste jogo, o Outbeat está a ter um jogo, fenomenal, está a conseguir, meter pressão, ao longo de todo o mapa, e está a catapultar a equipa, para uma vantagem derradora, estamos a falar, mais uma vez, de 5 mil de gol, apenas, aos 12 minutos. aos 12 minutos, exato. Quando, 5 mil de gol, no final do jogo, obviamente, não é nada, mas, nesta altura do jogo, é muito importante, são muitos estados a mais, que eles têm, sob vantagem, do, sob os, XA e Esports, portanto, eles continuam, então, a puxar, inclusive, já partiram, mais uma torre top, até mais dinheiro extra, ainda, do que, do que se vê, nos kills, diretamente, e a pressão deles, é muito forte, neste momento. Sim, e repara, dá para ver, a quantidade de divisão, presente ali, na jungle, da equipa, do jungle azul, aqui, do parto, cuidado aqui, o Bongas, a apanhar o Tegu, e mais uma vez, não há nada, a fazer o jogo certa, além de assim, pode tentar escapar, repara, o Lemonhand consegue ali, aquilo, aqui o Pro Costa, enquanto assim, a puxar sem manas, flacha, tentar ali, conseguir o Jupe, não é impossível, vai também acabar, mesmo por cair, não há nada, que esta equipa, possa fazer, neste momento, eles têm de evitar, de lutar a todo custo, e deixar de contestar, esta visão, porque neste momento, 7 mil de golo de vantagem, não dá, para sequer, olha aqui o Minas, cuidado, o Monsoon, a impedir ali, o Admit, e o Uca, a acertar aqui, o Manolo Pesci, consegue acertar com o Q, ali com a Jamil Tosse, o Bongas, aqui também, bastante louco, cuidado, eles conseguem matar o, matam ali o Nezi, e o Romima, conseguiu escapar, não, não consegue, ali o Lemonhand, a acertar com o seu Q, e a garantir então, kill, para, a equipa, dos Tidósis Team, ou seja, isto acaba por ser mesmo, um 3, por apenas um, bem jogado, mais uma vez, por parte da equipa, das Tidósis Team, e a usarem ali, o R. O R. O R. O R. O R. Admit, ainda a fazer, mais uma vez, Snowball, e a sua vantagem, retirando então, os buffs, da equipa, dos, dos, XD, e vemos, este excelente push, aqui, da parte, do Tidósis Team, estão me impressionando, bastante, até agora, normalmente, vemos alguma descoordenação, em equipas novas, porque não têm, não têm tanto tempo de scrims, obviamente, e tanto tempo de experiência, no próprio, na própria liga, mas, eles aqui parecem, que sabem bem, jogar, entre eles, portanto, e coordenar bem, então, o Admit ali, fazer um saltinho contra a parede, nem a ver, nem a ver, nem a ver. Sim, e repara, tal como estás a dizer, e bem, aqui, vê-se uma diferença abismal, entre as duas equipas, pelo menos, neste primeiro jogo, talvez, um bocado, efetuado do Snowball, por parte do Admit, repara, a vantagem de Gold, aqui, cuidado, aqui o Nezi, a ser apanhado, Shockwave consegue acertar, o Nezi está em apurso, vai mesmo acabar por cair, não, o Will do Sandalias, consegue salvá-lo, e aqui, agora é o Pro Costa, que se encontre a Apurso, um bom Lantern, ali, conseguir evitar, e agora, o Desbuva, não conseguir nada, vai mesmo acabar por cair, bom Ultimate, ali, por parte do Sandalias, e repara aqui, mais, um excelente, já, por parte do Admit, aqui, a mandar, o Romimo a mandar, o Bogas, para o resto da equipa, isso vai ser uma limpeza completa, cai mais um, vai o Anonotesti, cai outro, Romimo não tem, o Romimo não tem, o Romimo não tem, os ultimate já tarde demais, e acaba mesmo por ser um Ace, triple kill para o Admit, excelente jogada, aqui por parte, da Teodosius Team, eles que já estão tão à frente, que simplesmente, podem caminhar, para cima da equipa adversária. Isto está, tão complicado para os XD, eles estão mesmo aqui, com alguns problemas, de coordenação, nós vemos que, por vezes, alguns membros, querem, portanto, fazer skirmish, e há outros, que nem por isso, querem mais ganhar na defensiva, portanto, eu vejo aqui, alguns problemas, ou de shot calling, ou só de, de desportação, entre os jogadores, sim, e ao passo, que a equipa de Teodos, está bastante forte, está bastante unida, nestas, nestas fights, e ali, mais uma vez, admito, sem dúvida, 704, um monstro, eu prevejo até, que Anid Ali, poderá ser banida, no segundo jogo, sim, repara, o Admit, neste momento, está com cerca de 9.150 de gold, ou seja, só para terem noção, o jogador da equipa dele, com mais gold, a seguir, é o Sandalias, com 7.890, em contrapartida, só para perceberem, o jogador com mais gold, da equipa adversária, que é o Pro Costa, encontra-se apenas com 5.000, por isso, neste momento, o Admit tem quase o dobro do gold, do Pro Costa, e algo que é muito difícil, de conseguir reagir, aqui, a escolha certa, para a equipa do XDB, seria então, evitar skirmish a todo, tentar formar, porque de facto, são a equipa que tem o scaling para late game, mas é algo que eles não estão a fazer, continuam a forçar, estas skirmishas, na jungle deles, e estão a ser completamente devastados, por uma equipa que se encontra, bastante mais à frente. Exato, o Theodos Team está então, com o controle, eu diria, agora não, porque eles limparam-lhe almas boards, mas estava até agora, com um vision de controle completo, na jungle deles, os XC tem então, que fazer um pouco de turtle, tentar aproveitar-se de um erro, da equipa do Theodos, que poderá ou não acontecer, e tentar, com aquele, a spia, mas o Dino, estão-se a acertar, cuidado aqui, eles estão aqui a pressionar o inhibitor, acho que não há nada, neste momento, que a equipa do XDB, consigam fazer, por isso, ali, o Mundo Chauva, é tentar acertar, não acertem ninguém, aqui, o Gongos, completamente à vontade, quase nem foi, aleijado, nem ninguém lhe arranhou, e o Desbova ali, é acertado, ser acertado com o Javelin Toss, mas, ainda assim, um jogo, em que, muito, muito, parece muito, muito difícil, equipar a equipa do XDB, é uma questão, de apenas, a equipa, do Theodos Team, conseguir então, fazer algum erro, de maneira, que eles consigam voltar a jogo, algo que não me parece, viável, da maneira, como eles estão jogando. Ainda por cima, estamos ainda, só 18 minutos, o Baron, ainda nem sequer, deu o Spawn, e eles já estão, na base inimiga, portanto, aproveitaram ali, para, retirar uma Middle Tower, também, da Botlane, e agora, vão então, fazer a rotação, aqui, para o Mountain Drake, que é de Borla, e é, discutivelmente, o segundo, Drake mais poderoso, do jogo, ou pelo menos, mais influencial, na vitória, do jogo, e eles nem sequer, precisam muito dele, porque eles não estão com problemas, a destruir objetivos, mas lá está, é mais importante, então, ligar, acho que, é que se estão aqui, a juntar-se no meio, e eu não sei se isto é, muito boa estratégia, da parte de eles estarem, todos juntos, sem visão, sem visão, do estilo. eles sabem, que a equipa foi ver, também, optar, por conseguir, puxar, um bocado as waves, mas, a partir do momento, em que esta equipa, da T2X Team, começar, a dar o reset, que é o que está, a acontecer, repare, eles já gastaram, todo o gold, ninguém, tem mais do que 300 de gold, nas bags, e lá está, com itens novos, não há nada, como já é a destacar, por parte da Nidalee, por isso já, neste momento, há muito pouco, que a equipa, aqui, do XDB, consigam fazer, vamos ver, qual será, a próxima estratégia, de contenção, de forma, a, a, tentarem, evitar, com que a equipa, da T2X Team, finalize o jogo, nos próximos, dois, três minutos, porque, se de facto, eles não se meterem, dentro da base, vai ser, precisamente, isso que vai acontecer. E parece que, este, quarto, para o buff, também não vai ser, para os XD, lá vai admit, a arruinar tudo, ali nesse, e também, à procura de um Dev Center, mas, não encontraram nada, e lá está, eles têm, um excelente, engage potential, mas, o problema, é que fazer seeds, para esta equipa, é complicado, quando eles têm, uma Janna, e um Gragas, que permitem, então, fazer um desengage, muito rápido, portanto, neste momento, não existe, eles têm, que conseguir fazer um pick, antes de conseguir, então, forçar, a Tower, mesmo que eles estejam, muito, muito à porta, à frente, e aqui, eu admito, a tentar, alguma coisa ali, a ser apanhado, pela Shockwave, mas, entretanto, aqui, a ser, completamente apanhado para a costa, não há nada, possa ser feito, ali, o Jabalenton se acertar, com o destaque do CC, e aqui, olha o dano, que está a ser atingido, ali no Minas, acaba, mesmo que ser o flash dos sandálios, seguido do seu ultimate, e aqui, o Romime, sem, nada, que ele possa fazer, isto é, a completa desbastação, por parte, da equipa, da Tizosas Team, e será, certamente, o jogo aqui, até o teleporte, do Lemon, ainda ser utilizado, para impedir, com que o Super Minion, seja, eliminado, com o Parta Torre, e neste momento, há pouco, que a equipa, da XDB, dos XDB, consigam fazer, é simplesmente, uma vantagem, demasiado grande, para a equipa, da Tizosas Team, algo conseguido, mesmo ali, inclusive, a Nezi, a acabar, por crescer, para a ponte, mas, mas, bastante bem jogado, aqui com o Parta Tizosas Team, sem dúvida, o homem da partida, a ser aqui, o Lemon. Again, e o Kizão no bloco, mas, a mostrarem, que, não, que, precisam ter medo deles, lá está, a Demit, dominou completamente o jogo, mas, não só a Demit, eu não, eu não quero só dizer, que ele foi o único, porque, sinceramente, todos os jogadores, aqui, jogaram bem, Nezi, também foi ali, muito influencial, com alguns homens, e a própria Botlane, como tu disseste, e, muito bem, no início, a ajudar, então, a Demit, permitiu, com que ele estivesse, healthy o suficiente, então, para dar, aqueles, aqueles, gangues early, que lhe permitiu, então, assim, fazer snowball, que é, obviamente, o que querem fazer, quando temos uma nida ali, nas mãos. Exatamente, entretanto, aqui, alguns stats, deste jogo, informação interessante, para podermos partilhar, com o nosso público, seguido do qual, depois vamos fazer uma curta pausa, enquanto nos paramos, para o próximo jogo, mas, ainda assim, só para termos noção, a nível de dano, nós temos, o valor máximo, por parte do Gragas, minto, minto, total damage champions, estava enganado, estava a ler, ou seja, o valor máximo dado, por parte, da equipa de XGB, foi 9 mil de dano, aqui, por parte do Procosta, não é, seguido, 6 mil e 500, do Nasus, e apenas, 6 mil, do Ononuteshi. Sim. Em contrapartida, só para termos a noção, quem deu, mais dano, foi sem dúvida, o Maokai, seguido, que o Gragas deu mais dano, do que, ora nem mais, teve a ver com aquela, fighting constante, que eles estavam na top line, tanto ele, como o Romim, e depois, lá está, o próprio Admit, a conseguir ali, mais dano, que o Adquiri da sua equipa, por isso, alguns dados interessantes, com 10 mil dano, 10 mil e 700, e o Adquiri apenas, com 10 mil, 337, por isso, há aqui, alguns dados, para ajudar, enquanto, entretanto, vamos fazer uma pequena pausa, e voltamos dentro, de minutos, para o próximo jogo, até já, malta. Até já. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.